Mais uma noite estou aqui, sem timeline pra um dia eu vou fugir As suas curtidas não me fazem bem, as suas desculpas não me fazem bem Mas eu sigo bem, tô a encontrar um novo amor Cê sabe que se faz falta somente às vezes Cê sabe, mas isso tudo passa apenas um stalker Todos os pensamentos que vivemos, todas essas vidas que citamos Mas nosso futuro nem trilhamos, uma montanha russa desabando Mas esperei de você, muito mais do que Astro Rose Era linda de coste ir embora, hoje passa eu nem faço ouro Minas cê pode piar, sabe teu ego eu vou inflamar Pra tuas amigas mal pode falar Eu quem trago paz, eu quem trago paz Eu quem sou refúgio dos penduplo alto Você segue muito, eu sigo imune Suas amigas olha onde canto rebola Apontou eu bolo, eu que nem ligo mas olho Enquanto fumo e penso para o tempo Mas sei que passou tempo Vira o passatempo ou é 12 horas Por isso nem toco, toco o verso Sinto leve e não descarto Mas eu corto todas as vontades desse mar de amor Semistalk e hoje se acabou Semistalk e hoje se acabou Cê pode ir, eu posso ir de ti Tu periglis, melhor eu ir Pode despedir, apito a despedir Mas é uso ficar sem você Mas eu posso ficar sem você Mas eu vivo a vida sem você Mas eu vivo a vida sem você Mais uma noite estou aqui Sem timeline, pra onde eu vou fugir? As suas curtidas não me fazem bem As suas desculpas não me fazem bem Mas eu sigo bem Tô a encontrar um novo amor Cê sabe que cê faz falta somente às vezes Cê sabe que isso tudo passa apenas um estalque Será que é verdade essa tua vontade de recomeçar? Não dá pra acreditar Me diz se tem coragem de mata tua vontade Mas saiba que de um flashback isso não vai passar Lembro das madrugadas que você passava Pulmando um beck ouvindo o seu próprio rap Guanejando um futuro pra nós dois Louco pra sair desse feijão com arroz Mas tudo desandou E a única coisa que me restou Foi o resquício do teu sabor O teu sabor Só as lembranças do nosso amor Que o teu amor não apagou Não, não apagou Não apagou Será, será, será Será que é verdade essa tua vontade de recomeçar? Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Me diz se tem coragem de mata sua vontade Mas saiba que de um flashback isso não vai passar